Em cinco segundos, Jornal Mais Mossoró, o seu boletim diário com as principais notícias do município. Mais Mossoró. Bom dia, segunda feira dezenove de dezembro de dois mil e vinte e dois, está no ar, edição de número quatrocentos e setenta e um do Jornal Mais Mossoró, com a apresentação de Fábio Oliveira. Prefeitura economiza mais de cento e setenta e cinco milhões de reais em licitações em dois mil e vinte e dois. CESD instala semáforo e reforça a segurança viária no bairro Belo Horizonte. Entra em vigor cronograma semanal para aplicação da segunda dose das vacinas Pfizer, Baby e Coronavac. Detalhes agora no Mais Mossoró. Mais Mossoró. A Prefeitura de Mossoró economizou mais de cento e setenta e cinco milhões de reais nos pregões eletrônicos no ano de dois mil e vinte e dois. O valor foi contabilizado pela Secretaria Municipal de Administração, que garante a ampliação da transparência e economia para a gestão pública. A ação que resultou em maior transparência e economia dos recursos públicos foi a implantação do pregão eletrônico no processo licitatório. O avanço garantiu mais agilidade, transparência e economia ao município. O método é recomendado, inclusive, pelos órgãos de controle. De acordo com o secretário de administração, Catson Eduardo, o pregão eletrônico aumenta a possibilidade de concorrência, reduzindo custos e gerando economia para o erário público. No trânsito, qualquer vacilo pode ser fatal. A imprudência pode deixar marcas para a vida toda. Respeite as leis de trânsito. A atenção e a responsabilidade são fundamentais para um trânsito harmônico e seguro. Juntos salvamos vidas. Prefeitura de Mossoró. Priorizando a vida no trânsito, a Prefeitura de Mossoró realizou na quinta-feira passada a instalação de semáforo no cruzamento das ruas Dom Helder Câmara com a Padre Freire, no bairro Belo Horizonte. O Departamento de Mobilidade da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito, a SESDEM, promove a adição do equipamento com o objetivo de reduzir o número de acidentes na região. De acordo com o Departamento de Mobilidade, com a mudança, a Prefeitura de Mossoró reforçará ações pedagógicas no local com o objetivo de alertar a população sobre a nova sinalização. A Prefeitura de Mossoró realiza no dia vinte e três de dezembro a primeira edição do evento gospel Mossoró Sal e Luz. É a partir das dezoito horas na Praça de Eventos. Chame toda a família e participe desse momento de adoração e louvor. O Mossoró Sal e Luz dois mil e vinte e dois contará com a participação da banda Som e Louvor e o cantor Davi Sasser. Mossoró Sal e Luz dois mil e vinte e dois. Uma realização Prefeitura de Mossoró. A coordenação de imunização da Secretaria Municipal de Saúde definiu um novo cronograma semanal para aplicação da segunda dose da Pfizer Baby e também da segunda dose da vacina Coronavac. Foram escolhidas cinco unidades básicas de saúde para aplicação destes imunizantes em cada dia da semana. Como detalhe, Tevaldo Lima, coordenador de imunizações do município. O município elabora um novo cronograma semanal na qual as unidades vão abrir um dia na semana para estar atendendo essa demanda da Coronavac e da Pfizer Baby. Claro, as demais vacinas elas vão abrir todos os dias. Na segunda-feira, a unidade que vai estar atendendo essa demanda é a unidade de José Leão, no Alto da Conceição. Na terça-feira, Maria Soares, no Alto de São Manuel. Na quarta-feira, Lucas Benjamin, na Abolição 3. Na quinta-feira, temos a OBS Edgabula Marque, no centro da cidade. E na sexta-feira, Chico Costas, no Santo Antônio. A medida começou a valer na sexta-feira passada. Portanto, esta semana, já vigora o cronograma estabelecido. Então, que a população busque serviços, entenda que esse cronograma foi elaborado para que se evite uma peregrinação em diversas unidades básicas de saúde e também para que se evite, no caso aí, o desperdício de doses. Termina aqui mais uma edição do Mais Mossoró, com produção da Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura Municipal de Mossoró. Siga nossas redes sociais e se mantenha informado. Um bom dia a todos e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu Mais Mossoró! Mais Mossoró. O seu boletim diário com as principais notícias do município. Você bem informado. Sempre.